Brasileiro O Brasil samba que dá bomboleio Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Boto o rei congo no congado Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo O travador A mera e glória A luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil Brasil Terra boa Tchau Tchau Tchau